Fala aí galera que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fibra pra vocês Rapaziada, estamos aí com um canário visitante, aí no criatório Mais um canário que tá voltando aí as suas origens, né? Voltando aí de onde ele saiu Esse aí galera, o irmão do aloprado, do destemido, irmão do Thor Júnior Esse canário aí galera, é... vai fazer dois anos já, né? Dois anos já, dois anos que saiu aqui de casa, né? Saiu pro meu amigo Dário, ele já ingrisava quando a fêmea tava tratando ele ainda galera Então foi bem bacana, e é filho da Fênix, com um trovão, né? E aí hoje o Jonathan trouxe aqui em casa, o Dário ficou de trazer, nunca trazia Passou o canário pro Jonathan, ele tem contato com o Daniel O Daniel, pra quem não lembra, o Daniel foi o que deixou fugir o destemido Conseguiu pegar de volta, e tá aí, né? E o Daniel já se conhece desde novo, né? De gurisão, né? E hoje trouxe o canário aí galera, filho da Fênix A Fênix é uma fêmea que tem... ficou anos aqui no criatório A Fênix tá com cinco anos já Ela faz aniversário, vamos dizer assim, no mesmo mês da minha filha, dia 17 Minha filha faz dia 5 e a Fênix faz dia 17 Então ela fez cinco anos, em novembro, 17 de novembro E ela deu fruto, né galera? Com dois anos ela entrou no choco E tirou os filhotinhos, e esse é um dos filhotes dela galera Já chegou aqui, deu uns cantinhos lá fora, já tá escuro já Mas chegou aqui se impondo, testando, né? E já botei ele aqui na prateleira, né? Não fiquei mostrando os canários Que ele não tá acostumado aí com os canários, né? Muito canário, né? Mas ele gostou do barulho, né? Gostou do barulho Gostou das fêmeas, eu vou pegar ele na mão, vou mostrar pra vocês Ele de pertinho na mão, ele... A Fênix, pra quem não sabe, a Fênix é uma fêmea Que é 75% peruano, né? Ela não é 100% Mas o pai desse canário, galera, é 100%, tá? E olha aí como é que ficou o canário Coisa mais linda, ó Puxou bastante o pai dele, né? Mas eu já consigo ver características da Fênix nele, né? Olha só, mas ele já... O canário depois que atinge dois anos, galera Ele adquire essa carcaça aí, ó, que tá o canário, ó Ele atinge aí a maturidade, a idade adulta, né? E é um ano, sete meses, há dois anos ele atinge a idade adulta E ele pega essa carcaça, assim, mais musculosa, assim Pra quem cria, entende o que eu tô falando, tá? Aí tá o irmão dele, ó, vou mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o irmão dele, ó Esse aqui é o destemido Já voltou pra gaiola dele, ó Até meios parecidos Esse aqui, galera, ó Thor Júnior também é irmão dele, tá? Esse aqui é o Coringa, não é irmão dele, nem esse, nem esse São esses aqui E aqui é a irmã dele, galera, ó Por parte de pai também, tá? A nossa fêmea Essa fêmea é muito brava, galera Demais, tá? Muito brava mesmo E tá aí, veio visitar o Criatório E tá aí, galera, é uma coisa mais linda Né? Galera que gostou aí do Canário Deixa o like aí, se inscreve no canal Né? Pra tá recebendo a hora e corrigendo aí, ó Já chegou aqui cantando, galera Cantando mesmo Muito bonito o Canário E aí, ó Pra quem conhece o Canário também, ó Já viu o jeito que ele testou? Ele levantou a cabeça Não testou muito Tá? Ó, ó Tá vendo? Tá vendo as fêmeas agora, ó Ó, olhem Coisa mais linda o Canário Parabéns, hein, Jonathan Fez uma ótima aquisição Ele perguntou dos detalhes do Canário, né? Olha lá o louco Ele perguntou dos detalhes do Canário Pra saber se era daqui ou não Já era seguidor do nosso canal E queria saber mesmo se era um Canário daqui, né? E aí eu falei Aí ele falou a pessoa Falou a data Né? Eu falei, cara Tudo bate Aí ele trouxe aqui E certinho, galera É o Canário que era daqui Porque às vezes a galera vai passando Passando a gente não sabe, né? Tem muita gente, galera Daqui Que já vendeu o Canário Que era daqui do Criatório Mas nunca foi do Criatório Só falaram que era, né? Ah, o Fernando O cara falou que era do teu Criatório Ô, Fernando Esse cara falou que era do teu Criatório E não era, tá, galera? Não era Não era mesmo E... Então o pessoal fica na dúvida, né? Aí com a ajuda do Daniel Ele comprovou aí Gostou muito do Canário E tá aí, ó Tá aí ele testando aí, ó Ó, quer dar uns cantinhos aí, galera Ó, tá dando um... Bem baixinho mesmo Tá, garoto? Vamos? Muito, muito lindo, galera Você que gostou aí do Canário, ó Dá um like aí Deixa o comentário Ele tá cantando, tá, galera? Bem baixinho, tá? Dá um zoom aqui pra vocês aí Ó Eles vão me chamar de doido, né? Porque eles não estão escutando Ó, já tá cantando Viu virar o bico agora? O cara já conhece o canto dos Canários Todos os Canários já conhecem o canto deles aqui Um dia que o Aloprado fugiu Eu escutei ele cantando de longe E achei ele lá na construção, galera Um pontinho amarelo Eu falei Chamei minha esposa Ó, amor Ó, o Canário tá lá, ó Aonde que eu não tô vendo? Mostrei, tá lá, ó E era o Canário Fui lá na rua Era o Aloprado Conheço ele pelo canto, galera Conheço cada Canário aqui pelo canto, tá? Então A gente ainda tá na busca Vamos ver se Se acha Mas é difícil Mas não é impossível, né? Plaquinha dele tá ali Gaiola dele tá ali Né? E é isso aí, então, rapaz Fico com Deus Forte abraço É isso aí Valeu Falou E fui